a receita de hoje é esse danete caseiro que fica uma delícia façam aí na casa de vocês ele é muito fácil de fazer e fica muito bom então vamos lá para a receita para essa receita nós vamos precisar de um litro de leite 3 quartos de xícara de chá de chocolate em pó eu estou usando 32% cacau meia xícara de amido de milho uma caixinha de leite condensado eu estou usando o leite condensado caseiro que tem a receita aqui no canal uma caixinha de creme de leite e uma colher de sopa de manteiga ou margarina aqui nessa panela vamos colocar o leite condensado o amido de milho e vamos misturar bem até que esse amido de milho fique bem dissolvido agora vamos acrescentar o creme de leite e misturar mais um pouco vamos colocar o chocolate em pó e vou acrescentar também um pouquinho do leite para dissolver o nosso chocolate em pó misture bem vou acrescentar o restante do leite e a manteiga ou se for o caso a margarina vamos levar essa mistura ao fogo agora com a panela aqui no fogo nós vamos ficar mexendo até engrossar esse creme aqui o meu já começou a engrossar se passaram 5 minutos e agora eu vou deixar aqui cozinhando ainda por uns 3 minutos mexendo bem para cozinhar bem o amido de milho vou desligar o fogo e vou passar esse creme para uma outra travessa e cobrir com um filme plástico tem que ser bem rente ao creme para não criar uma película meio dura agora deixe esfriar aqui o meu creme já esfriou ele ficou na geladeira de um dia para o outro porque eu não pude finalizar no mesmo dia vou colocar aqui na batedeira a metade do creme e bater um pouquinho um minutinho agora eu vou acrescentar o restante do creme aqui junto e pôr para bater novamente agora vamos bater esse creme por aproximadamente 3 minutos de 3 a 5 minutos até que fique bem cremoso é necessário bater esse creme para dar cremosidade ao nosso danete para ele não ficar com essa textura de mingau vamos bater por 3 a 5 minutos pode ser na batedeira comum também ou qualquer batedeira que você tiver na sua casa aqui eu já bati o nosso danete agora ele já ficou assim bem cremoso olhem como ficou e agora é só vocês colocarem em potinhos ou em uma travessa esse danete fica muito gostoso bem parecido com aquele que a gente compra no mercado espero que vocês tenham gostado de mais uma receita do canal se inscreva no canal que ainda não for inscrito deixe seu joinha compartilhe com seus amigos obrigado e até a próxima receita